O homem que tocou calando aí, ela é a forma grande, é muito agente, tá? Tá vendo o que é isso? É isso? É isso. É isso, vamos lá. É isso, tá pensando em fazer isso? É 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 isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL